Música Fala ai galerinha, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje vai ser um dia épico Porque a gente vai estar dando, eu vou estar dando início A escola de mago O Blackall vai ser meu aluno, como eu dei bastante pesquisada Além dele também, teve dado bastante pesquisada Sobre o mod Arx Magic Eu já me tornei mago, menos o Blackall Então no vídeo de hoje vai ser minha tentativa De transformar esse inútil em alguém que se preste Se apresenta ai cara Fala ai galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Blackall E galera, meio que o Cross não quis fazer canal Então eu criei um canal novo ai O Netscraft deve estar deixando ai na descrição Pois é galera, o Blackall agora Ele vai ter um canal solitário Mentira, solitário não, porque eu vou estar gravando com ele direto Mas ele está seguindo carreira solo Ai no YouTube Mas ele vai ter contar com a ajuda da gente Eu sei que vocês vão ir lá e vão se inscrever no canal dele Para poder ajudar E vamos que vamos Galera, eu já comecei a construir a nossa casa de mago Está aqui em cima Quem vai construir sou eu Eu sei, eu sou horrível na construção Mas vou estar meio o máximo, galera Tipo, não está muito Está muito Está da hora Vamos fazer tipo um observatório aqui A gente vai tipo aquele binófiozão Tipo isso, vem Mas você vai dizer que está aparecendo? Se você trocasse aqui tudo por esponja Ia virar a casa do Bob Esponja Pior né cara, um abacaxi Pois é, vem cá que vamos começar a aula de magia Ah velho Mano, nossa essa bot é muito pai Se eu não estou mudando mais qualquer coisa Eu estou ligado que eu vou ter que pegar meu livro Coloca ele Não, eu vou te dar um livro aqui Vem cá, toma o livro Primeiramente Essa aqui é a água mágica do jogo Galera, quando você está perto dela Vocês podem estar vendo uma barrinha azul Aí na minha tela É meu carregamento de mana Ele vai mais rápido Quando eu estou perto dessa água Ela meio que me dá mana Tem o creeper de mana também Que quando ele explode Se você estiver perto dele Que a mana enche e tal E meu aluno Toma aqui Seu primeiro Ei, pode bater no professor Não, senão você vai ser expulso da escola Cala a boca Nem disse, coloquei Para, senhor Você disse Opa, que está pior que a escola pública Toma aí, cara, o livro E olha, eu vou fazer o seguinte Eu vou mostrar para você como funciona Você vai precisar do Arcane Companion Que é esse item que está na minha mão aqui Está vendo, galera? Esse é o livro que vai te auxiliar Durante toda a criação das paradas Olha, olha, olha Que bom Deixa eu virar Deixa eu virar, acabou Olha, eu vou fazer um aqui Para vocês poderem ver Eu vou colocar aqui Quebra para mim aí Quebra para mim aí O livro ele vira o Arcane Buck Olha, vocês estão vendo a luzinha aí Brilhando Por que eu não estou conseguindo quebrar o meu? Quebra aí Aí, passou Mas ele para mim não estava conseguindo O Arcane Buck Agora eu sou hard Eu tenho dois Ele vai estar aqui Ele vai Ele te ensina tudo Apareceu as suas barrinhas de coisa? Apareceu Apareceu a mensagem também Você aprendeu agora as coisas De não sei das quantas, certo? É, só que está em dois Agora você vai vir aqui comigo, velho Chega aqui Mano Quando eu estava vendo o vídeo lá Eu estava pensando em vários vídeos Eu vi esse olho aqui Meio que ele serve para você Aprimorar as suas habilidades Pois então Você vai clicar nele Aí você Espera eu explicar Você vai ter ofensiva Defesa Utilidade Talentos E afinidade Você tem quantos pontos? Olha nesses números em azul Quantos pontos você tem? Eu tenho três pontos azul Pois então É tipo skills Você vai ter que gastar um Para melhorar cada coisa Entendeu? Então eu posso melhorar Esses três primeiros E esses três de cada lado Você escolhe aí O que você vai aumentar Olha Eu acho que eu vou ter Poder de trovão É Trovão Ah Como é que eu Ah Só tem que aumentar o primeiro Segundo Ah não Mas eu posso ter poder de fogo E magic damage Usa Usa Magic damage Deixa o de fogo para mim Porque se você é mago do fogo Tu vira mago da magia E aí Virou? Sua mago da magia? É difícil Acho que não fez muito sentido não Tá Virei Virei Sou o magic damage Agora é o seguinte Dentro desse livro Que cara a gente vai precisar Daquele livro com pena Tá ligado? Tô ligada Eu tô ligada A gente tem que pôr um livro com pena Bem aqui E aí a gente pode fazer as atividades nele Depois A gente pode trocar A corda dele E pode fazer outras coisas erradas De panas Pois então tá bom Para de me bater Ah Você é mago do fogo Você é mago do fogo Como é que você tá pegando fogo Se é um mago inútil Porque minha mana tá baixa Cara Então você perde mana Se eu começar a te bater? Não Porque eu tava usando poder de fogo E é Você já mostrou pro pessoal Nessa varinha aí Já já Pois então cara Assim agora a gente vai precisar De um livro Olha tem altas squids ali Mata elas Ah eu também Já fiz minha roupinha de mago Olha Ah eu também Só que eu não fiz a botinha Eu fiz Então não gastar Hein cara Deixa eu ver Tem um project Sei lá Pois então Você vai abaixar eles tudinho Assim É Tu clica neles e joga na barrinha de baixo Entendeu? Ah só Tem nota aí neles Pronto foi Colocou tudo? Foi Aí você dá um nome Para esse negócio aí Nessa barra name Pode ser O nome do meu poder? É Que não você quer poder O meu eu botei bola de fogo Deixa eu ver Mano essa bola de fogo Eu não lembrei Do Mario Que eu tava jogando Mas meu amigo E olha essa parada de bola de fogo É bem nostálgico Pelo Mario Colocou o nome? Olha Espera aí Estou pensando Coloca magia Magia 1 Magia Depois dá para renomear De novo Espera aí Espera aí Vai ser Vai ser Jubiscreudo O nome do meu Jumar Magia E aí Colocou? Jubiscreudo Pronto Já foi Aí você vai clicar No livro E vai pegar ele Peguei Agora você vai me dar ele aqui Toma aí O livro Jubiscreudo Vem do livro Jubiscreudo Ah Psical The Mad Magic Não sei o que Beleza 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 Calma aí Calma aí Eu acho que eu consegui Mais um ponto Não consegui Não Nem sei como é Consegue É Você usando sua magia Você vai ganhando Um ponto pra esquerda Agora Se liga só Eu vou Não deixa eu tacar Deixa eu tacar no meio Não Beleza Você taca no meio Eu vou botar aqui A parada de encantamento Abrei É Todo encantamento Galera Começa com uma Back Hunter É o que? Uma Hunter em branco Vou jogar a nossa Back Hunter ali no meio E eu vou dar início Aí você termina Beleza Tudo que for pedindo Você vai jogando Beleza Beleza Tá Toquei Aí Ativei Deixa eu tacar O primeiro é o 2 O item tá aqui no meio Ah tá aqui Ah eu tenho Eu tenho uma Eu tenho uma Tá Tá tem um Flash Vai caso buscar Não fica aqui que eu vou lá Aí eu trago pra você Beleza? Você dá um corte aí Não Eu preciso É dar corte Não É coisa rápida Ok Então Oh cara O pior é se eu tivesse Flash aqui já Oh velho Eu tenho Flash No seu negocinho Lá né Não No meu No minha parada Aqui Pois é Mas tipo Será que pode? Tá Dropa Deixa eu tacar Senão eu tô te vendo Não tô te vendo Cadê Cadê Dropa Vai joga ela Vai joga ela Joguei 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 Ela no baú de magia Eu fiz um bucado Fazer armadura Você pegou de lá Ou nada Não Eu peguei 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 Ou Clica aí No livrinho Aí vai aparecer Você clica Clicou No livrinho Na mesa Clicou Aí você clica Com a setinha Pulado Vai aparecer Uma lista Clicuando Tem outras Coisa aqui Que mais Tem Headhunter Depois de Headhunter Olha Grafitão Altar Bem É Tem Deixa eu ver Aqui Outras Coisa Amor XP Não tem nada Craft Models Óculos Olha Veio É mesmo Óculos Você já fez Magic Wow Nossa Tem muita Coisa Calma Cadê Cadê Você Ó Tá aqui Ó Celularzinha Hatsapp Uma Espada de Ferro Nossa Tá de Brincos Né Pode deixar Que eu vou Buscar Vai lá Buscar Pô É Uma Espada De Ferro Tá Mó Exigente Né Essa Porra Aqui Ô Volta Você Tá Muito Exigente Meu Irmão O que Acontece Eu te Dar Uma Bolada De Fogo Aqui Ó O Caral É É É É É É É Um Lixo Tá Voltando Cara Calma Eu tenho que Falar Uma Espada De Ferro Aqui Deixa eu Pegar Mano, e se eu te falar? Ah não, a gente tem fé. Bicho, com o tanto de minera que a gente tem, a gente não tem fé. A gente merece morrer nessa série, viu? Mas não é morrer. A flecha. Agora a flecha. Snowball. Ah não. Snowball. Snowball. A vermelha. A vermelha. A espada. A espada. Agora uma rosa. Eu tenho rosa, eu tenho rosa. Você trouxe? Deixa eu olhar pra cá, eu tenho que pegar. Nossa, muito chato isso. Tem dó, velho. Ou, e o pior é que tem que andar rápido, né? Porque senão vai cair tudo no chão de novo. Nossa, não precisa de partícula pra ver os negócios aqui. Tem outros negócinhos saindo do livro, maluco. Oh, tu deixou muito palito. Era uma rosa. É, eu acho que eu tenho rosa. Oh, beleza, tem seis. Eu fiz outros. Cadê? Oh, eu joguei. Oh, agora lápis azul, velho. Eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho. O lápis azul a gente tem um bocado lá em casa. Se pudesse quebrar um pedacinho do portal aí, eu pegava do portal. Vou lá de novo, cara. Que merda. É, em pensar que o meu eu levei mais tempo ainda, cara. O teu até que se tá indo rápido. Porque no meu eu não tinha as manhas. Fiquei quase uma hora pra conseguir fazer. Ah, mas é tão meio difícil, difícil. Mas eu acho que se manjou. Não, pô. Agora, né, velho. Porque a gente ficou quase uma hora pra poder man... Eu fiquei quase uma hora pra poder manjar. Pô, e a gente... E eu matei, ela matei. É, pô. Sei, né, tio. Você matou ela. Mas agora que a gente tá virando mágico... Ah, livro de novo. Eu tenho um livro aqui. Vou jogar o livro. Uma espada de pedra. Ah, velho. Vai se ferrar. Ah, eu posso pegar. Eu vou pegar pedra. Ah, não. Eu tenho pedra aqui. Eu tenho... Não, eu já tenho pedra. Tem madeira? Eu tenho a caixa inteira. Isso, deve ter uns gravetos. Me joga os gravetos. Me joga os gravetos aí que caíam no chão. Rápido. Calma aí, porque ele tá bugado. Toma, espada. O tá santíssimo do Beugebú. Ah, pedi quem? Ganhei esse negócio lá em casa. Não, eu tenho aqui também no baú. Esse aqui é o Zé Sencial. Deixa eu... A gente vai ter que trazer isso pra cá, cara. Pra gente não precisar ficar indo lá. Ih, terminou. Pega seu item lá. Tá pô, deu pô. Não, pô, é que eu pulo. Pegou? Meu Deus. O outro tem uma marchinha assim... Não, não, cuidado. Você clica com ela e escolhe um ímpone. É um ícone? É um símbolo do grego, então. O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Deixa eu ver se é uma agia de cura. Deixa eu tentar te curar. Vai. Não, você tá me batendo. O que eu tô fazendo? Ah, que bosta! Ficamos quase uma hora pra você ser um mago inútil. Que tipo de mago é você? Morre! Você merece morrer, seu mago inútil. Morre, seu mago inútil. O que é que a gente vai ficando com esse vídeo por aqui com o Blackall, o mago inútil? Ah, seu trouxa. Ah, Fitch King. Eita pô, esse é a varinha. Ah, eu também peguei o que te der essa varinha. Eita, eu acho que é a coisa. Não, eu achei a coisa. Ah, para os me tacar fogo. Tá bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui com esse vídeo que não deu muito certo. A gente ia tentar fazer uma briga de mago ou algo do tipo. Ei, falando nisso, eu tenho que ver se eu já tenho skills ou não tenho skills, cara. Mano, que estranho, véi. Quando eu uso minha magia, o negócio fica roxo. Mano. Então a barrinha lá fica roxo. Eu acho que eu sou o mago. Quando eu te bati, você perdeu o ponto de vida. A barrinha da lua fica roxa. Não, pô. É porque você não tem mais mana para poder usar o poder. Sério? Você vai ter que pesquisar mais um pouco sobre seus poderes. As mana, a mana volta ao pouco, cara. Pois é, galera. A gente vai ficando por aqui. Blackall encosta aqui. Deixa eu tirar minha capacete para a gente terminar o vídeo. Ei, minha mana inútil. Vou segurar meu poderzinho em fogo. Blackall, o mago inútil. Olha aqui, como é que dá tchau. Olha como é que dá tchau para o vídeo. Está me vendo? Estou. Tchau. Tchau. Pois é, galera. Falou, valeu. Dá like, favorito, se inscreve no canal aí. Diz aí. Se você manja desse mod, ajuda nós, véi. A gente está muito perdido com esse mod aqui. E em breve eu vou tentar trazer e transformar o Blackall num algo que não seja tão útil assim. Então é isso, galera. Falou, valeu. E até a próxima.